Antes de assistir, inscreva-se e deixe seu like. Ele nos ajuda a manter o canal. Ative as notificações. Obrigado e bem-vindo ao canal. No capítulo 129, segunda-feira, 02 de janeiro, em Jerusalém, Ula trabalha na taberna de Lina. Mireu elogia a beleza da ex-rainha de Aí. O oficial do rei avisa sobre a destruição de Aí. Eloi lamenta a ausência de Oná. O rei Adonizedek diz estar preparado para guerrear contra os hebreus e manda Abu fazer contatos com os reinados vizinhos. Josué fala para os guerreiros que a jornada ainda não terminou. Mireu consegue agradar Ursula, a filha mimada do rei Adonizedek. Caleb e Noemi devolvem o punhal dado por Laís. Enciumada, a moça fica remoendo ódio. Salmão e Josué anunciam seus casamentos com Rabi e Aruna. Furiosa, Samara chora e diz já saber como se vingar. Ioná diz aceitar morar com Eloi. Elias tenta amparar Jéssica. Mara tenta impedir a filha de abandonar sua tenda, mas Sioná se mostra decidida. Descontrolada, Jéssica segue chorando, tropeça e acaba caindo em um riacho. Samara procura Kemuel e diz que ele precisa impedir o casamento de Aruna e Josué. A vilana ameaça o próprio pai e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. No capítulo 130, terça-feira, 03 de janeiro, Samara ameaça Kemuel e diz que contará a todos sobre a verdadeira mãe de Aruna. Iru vê Jéssica se afogando e salva sua vida. Kemuel conversa com Samara e revela toda a verdade. Iru diz que Jéssica encontrará um novo amor. Leia repreende a atitude da filha. Eloi e Ioná se instalam na nova tenda. Mara aparece para conhecer o local. Samara continua chantageando Kemuel. Ele dá de presente a Aruna e com uma cela especial que o possibilita andar a cavalo. Rabi se prepara para o casamento. Kemuel e Samara seguem para a tenda de Josué. O veterano diz permitir a união entre ele e Aruna. Samara fica possessa. Aruna conversa com Ioná e mostra o vestido de noiva. Ori se declara para Milá. Ele azar dá início à cerimônia. Samara observa com raiva. Eloi se emociona. Gael começa a se expressar mais. Escondida. Iana observa o casório. Adonis Edeque diz que pedirá os conselhos de duas prisioneiras. No capítulo 131, quarta-feira, 04 de janeiro. Abu explica que o rei mantém a rainha e sua mãe aprisionadas. No acampamento, Iru se recorda de Melina. Ele vê Jéssica chorando e a ampara. Com raiva, Laís observa Kaleb. Adonis Edeque diz que formará uma coalizão invencível com os reis vizinhos. Os noivos recebem o carinho dos convidados. Isaac chama Adela para uma dança. Orias diz a mãe Rabi. Salmon agradece todo o apoio de Izuma. Rabi diz que tratará Lila como uma filha. Elias se irrita com as reclamações de Mara e Jogli. Na taberna de Lina, Mireu trata a Ula com carinho e delicadeza. Otiniel chama Aksa para dançar. Kemuel distorcer pela felicidade de Aruna. Samara constrange e Anny pede para ela dar os parabéns aos noivos. Josué se declara para Aruna. Oito meses se passam. Grávida, Rabi recebe o carinho de Salmon. Livana cuida de seus dois bebês gêmeos. Boa! Sam e Ruth paparicam a menina que nasceu. Josué diz que é preciso estarem preparados para uma nova guerra. No palácio de Jerusalém, Adonisedeque recebe os reis de Hebron, Jarmute, Laquis, Eglon e Gibeão. Milá se desespera ao notar uma mancha branca na pele. No capítulo 132, quinta-feira, 05 de janeiro, Orias tenta saber o que está afligindo Milá, mas ela esconde a mancha na pele. Adonisedeque conversa com os outros reis. Os monarcas Pirã e Debir se mostram preocupados. Zaqueu volta a treinar com os outros guerreiros. Tobias fica irritado. Makir se distrae ao prestar atenção em Rune e Livana. Aruna tem dificuldades em preparar um bom almoço para Josué. O rezar ele diz aceitar a proposta da aliança com Adonisedeque. Josué e Aruna seguem em direção à tenda de Kalebe. Samara e Tobias lamentam a falta de seus grandes amores. Makir tenta disfarçar a preocupação com o relacionamento de Rune e Livana. Ele desabafa com Aniel e diz ter algo mal resolvida com uma moça. O chefe tribal aconselha o filho a pedir perdão a ela. No capítulo 133, sexta-feira, 06 de janeiro, Milá conta para Orias sobre a sua suspeita de estar com Lepra. Adonisedeque e os outros reis formam a coalizão invencível. Úrsula diz não confiar no monarca Zareg. Aruna e Josué almoçam com Noemi e Kalebe. Adonisedeque faz um ritual pedindo proteção aos deuses. E Ana se oferece para ensinar Aruna a cozinhar. O rei Zareg conversa com Bogotai, o general de Gibeão, e com Racal, o sacerdote. Zareg avisa que não pretende formar a aliança com Jerusalém, mas sim com os hebreus. Orias e Milá procuram Darda. Com ódio, Laís observa Kalebe e Noemi. Milá se desespera ao ouvir Darda dizer que ela está com Lepra. Mireu se abre com Uli e revela seu sentimento por ela. Josué é avisado sobre a doença de Milá. O líder avisa que ela deverá deixar o acampamento. Mara fica satisfeita com a situação de Milá. Jéssica se mostra preocupada. Fonte, A Terra Prometida. Novela da Record. Resumo dos próximos capítulos. Bem-vindo ao canal. Se estiver acessando pelo celular clique aqui. Acesse nosso site clicando aqui nesse link. Você também pode se inscrever no canal do YouTube. Clicando logo aqui abaixo do vídeo. De um like para ajudar a crescer o nosso canal. Clique aqui neste sino. Assim quando postarmos novos vídeos você será avisado. Na página inicial do site. Você verá as últimas postagens dos resumos de suas novelas.